Estou aqui no One Piece, onde vou enfrentar Buggy, o palhaço. Depois de derrotar o Capitão Morgan, consegui recrutar Roro no Azoro para o bando pirata do Luffy. E agora tá na hora do nosso próximo desafio, lutar contra Buggy, o palhaço. Ele é um pirata que fez parte da tripulação do Gold Roger, o rei dos piratas. E ele comeu uma Akuma no Mi, assim como o Luffy. Ele tem uma habilidade especial muito engraçada. Esse personagem em si já é muito engraçado, porque ele é literalmente um palhaço. Se você gosta de One Piece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E bora que bora pra esse desafio. Para enfrentar o Buggy, o nível recomendado é o 4. Tá na hora de escolher aqui o personagem. O Luffy tá no nível 5 e o Zoro tá no nível 1. Eu acabei de desbloquear ele após derrotar o Capitão Morgan. Ele não tem o nível recomendado pra esse desafio. Mas eu posso fazer uma coisa muito interessante, que é subir de nível. Como o Luffy, que é o personagem principal, tá no nível 5, eu posso gastar meu dinheiro e deixar o Zoro no nível 5 também. Perfeito. Além disso, eu posso usar algumas moedas que eu consigo ao completar os desafios pra aumentar a vida do Zoro. Eu tenho 4 moedas. Então, já vou aumentar aqui um pouco a vida do Zoro. Perfeito. Eu posso aumentar aqui também o ataque especial. Vou usar aqui algumas moedas do Luffy. Mas eu preciso de mais algumas moedas. As moedas do Buggy, que eu vou conseguir ao derrotar esse palhaço. Aí eu vou conseguir aumentar o ataque especial do Zoro. Eu acho que tá bom. Deu pra aumentar a vida do Zoro com as moedas. Já deixei ele aqui no nível 5. Então, tô pronto para o desafio. Bora que bora. Esse jogo traz a história do anime. Então, não tem como. Vai ter spoiler. O aviso foi dado. Vamos pra história. É aqui onde o Luffy vai conhecer a Nami. Uma navegadora e ladra de piratas. Ela tinha acabado de roubar um mapa do Buggy, o palhaço. E estava fugindo dos piratas do Buggy. Quando, de repente, ela encontrou o Luffy e fez uma armadilha pra ele. Ela simplesmente amarrou o Luffy e levou para o Buggy dizendo que ele era o verdadeiro ladrão do mapa. Olha só que sem vergonha. Ela levou o Luffy até o Buggy e fingiu que ia participar da tripulação do Buggy. Buggy resolveu até dar uma festa pra comemorar a nova integrante da tripulação dele. Mal sabe a ele que ela que tinha roubado. Ela é uma grande mentirosa. Pra provar a lealdade da Nami, que tinha acabado de entrar na tripulação. O Buggy resolveu apontar um canhão pro Luffy, que era o supostamente ladrão do mapa. E falou pra Nami atirar nele. Só que a Nami não teve coragem de fazer isso. Até porque tudo aquilo era uma mentira. O coitado do Luffy era inocente. Ela não teria coragem de acabar com a vida dele por conta de uma mentira. Então ela hesitou ali na hora de atirar. Ela não teve coragem. E foi na hora que um pirata da tripulação do Buggy foi lá com as próprias mãos. E acendeu o canhão. Se liga! Essa é a hora. Chegou o pirata. E a Nami não deixou que isso acontecesse. Ela sabia que tava tudo errado ali, né? Deu logo uma paulada na cabeça do pirata. E apagou o fogo ali do canhão com as próprias mãos. Será que vai aparecer essa cena? Eita! Olha aí! Fogo já tá queimando. Ela vai lá e apaga com as próprias mãos. Depois de toda essa mentira, né? Tava na hora de fazer alguma coisa. Chega o Zor, o espadachim das três espadas, pra salvar o capitão, o Luffy. Que sempre tá se metendo em encrenca. Ele chegou bem na hora, porque a Nami ia se dar mal agora. O Buggy descobriu que a Nami era uma mentirosa. E com certeza ia acabar com a raça dela. Por sorte, o Zoro chegou ali pra salvar tudo. O Zoro vai enfrentar o Buggy. Se liga! O Zoro atacou o Buggy e ele se dividiu. Ele comeu uma Akuma no Mi. A fruta do diabo. Ele comeu a Barabara no Mi. A fruta que faz ele se dividir. O Zoro achou que tinha acabado com ele, quando de repente ele foi atacado de surpresa. Até porque o braço do Buggy foi longe pra caramba, com uma espada. E veio nas costas do Zoro. O Luffy fica furioso. E é aí que vai tá rolando a batalha. Luffy contra Buggy. E dois piratas da tripulação do Buggy vão enfrentar o Zoro. Enquanto essa luta tá rolando, a Nami aproveita pra escapar e entrar no barco do Buggy pra roubar de novo o mapa da Green Line e também todo o tesouro do Buggy. É uma loucura. Tá na hora de partir pra luta. Bora pro desafio. Vamos começar aqui a batalha. Escolhi o Zoro pra esse desafio. Caraca, isso vai ser muito top. Batalha vai começar. Tô aqui com o Zoro. Olha a Nami aqui. Luffy. Capitão. Vamos que vamos. Eita! O desafio aqui vai ser insano. Tem muitos piratas. Toma isso. Já era, já era. Eu vou vencer todos vocês. Nossa, é a primeira vez que eu jogo com o Zoro. Tô curtindo muito. Acabou de começar aqui a minha missão. E pelo que eu tô vendo, eu posso dominar esse território. Dá pra ver ali no mapa. Tem um quadrado vermelho. Mas eu acho que se eu derrotar todos os piratas daqui, aquele quadrado vai ficar azul. Porque eu vou dominar a área. Vamos que vamos, Zoro! Boa! Eu tô doido pra usar a habilidade especial do Zoro. Ô, Santoriú. Ô, Luffy, me ajuda aí, Luffy. Não fica aí parado, não. Até que ele me ajuda, mas... Ele fica mais parado do que lutando. Aí é brincadeira, né? Eu que tenho que ficar com o trabalho duro aqui. Sai pra lá! Boa! Tô conseguindo acabar com todos. Eu vou capturar esse território. Pode ter certeza disso. Normalmente, pra capturar um território, eu tenho que enfrentar um chefão. Cadê o chefão desse bando de piratas? Eu tenho que encontrar o mais rápido possível se eu quiser dominar esse território. Onde será que ele tá? Não tô vendo, não tô vendo. É fácil de localizar o chefe da tripulação desses piratas, porque normalmente o personagem que é o chefão é bem grande. Se destaca muito. Não consegui achar até agora. Mas tem um baú do tesouro aqui. Opa! Recebi algumas moedas. Isso é excelente. Tá na hora de usar minha habilidade especial. Vamos que vamos! Vamos que vamos! Santoriú! Uhul! Aí sim! Daqui a pouco eu vou conseguir usar a habilidade combinada com o Luffy. Já tô lutando há um tempão aqui. Sem avançar. E até agora não dominei o território. Tem uma base de comando aqui. Será que se eu derrotar esses piratas, eu vou conseguir dominar a área? Até agora nada, hein? Não acredito nisso. Não consegui dominar esse território ainda. Mas deu pra perceber que estão aparecendo alguns soldados para nos ajudar. Esses soldados da cor azul são do meu time. E eles me ajudam a enfrentar esses piratas. Isso é muito bom. Vamos que vamos! Estamos perto de dominar esse território. Eu confio, eu confio. A gente consegue, a gente consegue. Sai pra lá, seus piratas! Boa! Ainda não! Ainda não consegui! Parece que é infinito! Parece que esses piratas estão nascendo aqui o tempo todo! Vamos lá, Luffy! Me ajuda! Não fica aí parado! É isso! Eu acho que eu tô perdendo meu tempo aqui, hein? Não tá funcionando, não tá funcionando. E se eu avançar? A Nami tá aqui sem fazer absolutamente nada. Ela simplesmente tá desfilando. Ô, Nami, bem que você podia nos ajudar, hein? Será que finalmente ela vai fazer alguma coisa? Ela tá se aproximando da base de comando. Ih, ela tá atacando! Ela tá atacando! Uhul! Ajuda! Ajuda mesmo! A gente tá precisando de ajuda! Tamo quase, tamo quase. Tenho certeza, tenho certeza. Boa, boa! A gente vai dominar esse território porque acabou de aparecer o chefe desse bando de piratas, que é esse grandalhão aí. Vou acabar com ele usando o Santoriú. Uhul! Finalmente, olha ali! O quadradinho no mapa ficou azul. Deu um trabalhão, hein? Que isso? É hora de avançar para o próximo território. Será que foi desbloqueado? Calma aí, o que que tá acontecendo? O Luffy tá aqui conversando com a Nami. Ele quer o mapa do bug. Pois é o mapa da Grand Line. E pra quem não sabe, lá na Grand Line tem o tesouro do rei dos piratas. One Piece. Então, ele precisa do mapa pra chegar na Grand Line e conseguir o maior tesouro de todos. Pra isso, ele também precisa da ajuda da Nami. Ele convida ela pra se juntar à tripulação dele, já que ela é uma navegadora. E sem uma navegadora, o Luffy não vai chegar muito longe. Por isso, ele precisa da Nami. Bora que bora! Vamos buscar o mapa da Grand Line e acabar com o bug e o palhaço. Eita, liberou... Liberou uma nova área? É isso aí! Parece que liberou sim aqui na parte de cima. Quantos, quantos piratas! Olha aqui o chafão! Esse aqui é o capitão desse bando de piratas sem vergonha. Nossa, mas é muito engraçado! Ele é grandão! É facinho de derrotar. Quer saber? Tem uma coisa que eu quero muito fazer. Usar o ataque combinado do Zoro e do Luffy. Tá na hora de preparar esse ataque. Vamos lá. Só que é uma informação sobre o domínio de territórios. Já sei tudo sobre isso, então agora tá na hora do ataque. Olha aí. O Zoro tá brilhando, tá brilhando! E eu vou lançar o ataque combinado, hein? Vou lançar o ataque combinado agora! Santoriú e... Gomo, Gomo, não! Bora! Muito, muito bom! Deu pra eliminar todos os piratas que estavam na minha frente. Mas apareceu mais. Adiantou, foi nada. Conseguimos dominar esse território aqui. Foi muito mais rápido, hein? O primeiro território eu sofri muito. Peguei aqui um capacete que vai me deixar com uma proteção de 30 segundos. Uma defesa mais resistente. E aqui, o que eu vou receber? Uma comida aí pra recuperar a vida. Mais piratas! Até agora nem sinal do bug palhaço. O legal é que quando o Zoro vai usar o Santoriú, ele meio que puxa todos os soldados que estão em volta. E todos eles são atacados. Mesmo assim, eu acho que de ataque especial, o Gomo, Gomo, no do Luffy ganha. Porque o braço dele estica, chega muito longe. E dá pra acertar um grande número de soldados. Vamos acabar com todos aqui. Peraí, tem uma interrogação aqui atrás. Eu quero descobrir o que significa isso. Uma interrogação no mapa. Eu deixei alguma coisa passar, é? O que é que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo não, hein? Bom, eu vou avançar. Vocês cuidem dessa área. O território que eu dominei tá sofrendo um ataque de bombas. Eu tenho que resolver isso o mais rápido possível. Eu não acredito. Estão querendo dominar o meu território. Eu acabei de conquistar ele. Isso não vai ficar assim. Eu vou fazer um ataque combinado com o Luffy. E eu vou acabar com todos. De uma vez só. Tá uma loucura. Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Eu só tô batendo sem parar. Uhul! Boa, boa. Peraí. Tem vários canhões aqui. São os canhões do Bug. Lá no anime, o Bug tem um canhão destruidor que acaba com tudo. Ele até apelidou a bomba de Bug Dama. É muito louco. Vou usar o Santoriú aqui. Fazer uma limpezinha nesse lugar. Tá uma bagunça. Já deu pra limpar um pouco aqui. O território foi capturado. Pô, mais uma área. Uhul! É isso aí. Calma aí. O que tá acontecendo? Garota misteriosa. Eu não acredito que ela já apareceu. Essa é a Alvida. Essa personagem apareceu no primeiro episódio do anime. E já foi derrotada pelo Luffy. Só que ela tinha uma aparência bem diferente. A Alvida era muito gorda. Nossa, gorda demais. Até que ela comeu uma Akuma no Mi. Ela comeu a Subi Subi no Mi. E ela ficou magra. Ela ficou muito bonita. E ela ganhou uma habilidade especial. O corpo dela é escorregadio. Ela é imune a tiros e ataques. Olha, ficou bem melhor depois de comer Akuma no Mi. Sério. Ela mudou bastante, mas continua com seu chapéu. E com aquela clava gigantesca. Eu acho que a gente vai ter que enfrentar ela. Isso vai ser interessante. A Alvida, ela se junta ao Bug depois para tentar acabar com a raça do Luffy. Até porque o Bug odeia o Luffy e a Alvida também. Como eles possuem esse interesse aí em comum de acabar com o Luffy, eles acabam se unindo. Opa, o que está acontecendo aqui? Eita, olha o grandalhão aí. Nossa, me mandou com tudo para trás de novo. Vai se arrepender, hein? Toma. Quer saber? Está na hora do ataque combinado. É isso aí. Luffy e Zoro. Ataque combinado. Eu tenho que unir o máximo de piratas possíveis para fazer o ataque combinado. Ele me pegou. Ele me pegou. Nossa, mas me deu uma marretada. Vai se arrepender. Já era. Foi eliminado. Eu tenho que juntar o máximo de piratas para usar o ataque combinado. É agora, é agora. Ataque combinado. Vamos lá. Santoriú e Gomu Gomu no. Uhul. Aí sim. Limpezinha foi feita aqui. Já dá para a gente avançar. Opa. Ainda tem aquela base de comando. Estou falando, estou falando. Enquanto está rolando. Toda pancadaria, a batalha. A Nami, ela sai de fininho e entra lá no navio do Bug para pegar o tesouro dele e também o mapa da Green Line. E aqui, parece que eu vou ter que ajudar a Nami com isso. Ela está avançando até o barco. E eu tenho que ir lá com ela. Vamos que vamos. É uma missão secundária essa. Eu não vou deixar para trás. Eu não vou deixar isso passar. Opa. Já chegou aqui. Toma isso. Nossa. Estou sofrendo alguns ataques, hein. Está complicado. Está complicado. Não vai ser necessário usar minha habilidade especial aqui, não. Vou deixar para usar mais para frente. Eu vou sair correndo até encontrar a Nami. Eu tenho que proteger ela. Ela não pode invadir o navio do Bug sozinha. Calma aí. Será que ela está por aqui? Sim. Olha ela aí. É a Nami. Me ajuda, Nami. Faz alguma coisa. Usa esse bastão aí. Ela está só andando, só assistindo. Eu e o Luffy, a gente está cuidando de tudo aqui. E agora? Ela já está correndo. Ela já está correndo. Eu acho que ela está indo na direção já. Na direção do navio. Pode deixar, Nami. Que o Ururunu Azouro serei seu segurança. O segurança da Nami de verdade é o Sandy. Mas ele vai aparecer só mais para frente. Ele é apaixonado por ela e faz tudo para protegê-la. Opa. Deu para dar um pulinho aqui, hein. Olha o navio do Bug está bem ali. Vai lá, Nami. Entra logo, entra logo. Para onde você está indo? Ah, tá. Achei que ela ia subir as escadas. Ali é o caminho errado. Eita. Vou ter que dar um jeito aqui nesses piratas para ela conseguir avançar. Sem problemas, sem problemas. O Zoro. Está levando isso aqui como uma brincadeira. Ele vai ser o maior, o melhor espadachim do mundo. Pode confiar. Está aí. Navio do Bug. Parece um verdadeiro circo, né? Olha isso. Caraca, é um dos melhores. É muito fera. Toma. O Bug, ele tem a aparência de um palhaço. Ele tem um nariz de palhaço. Mas ele odeia quando alguém brinca com ele ou fala do nariz dele. Ele fica furioso. E é isso que começa a briga entre ele e o Luffy. O Luffy fala do nariz dele e ele fica muito bravo. Eu quero encontrar logo esse palhaço. Acho que já deu para ajudar a Nami. Espera aí. Tem algo muito sério acontecendo. Vou ter que voltar. Ah, tem um exército por aqui. Um exército de piratas. Vou ter que usar. Vou ter que usar. Santoriú. Boa, boa. Deu para fatiar todo mundo aí. Eu vou cortar vocês. Igual eu corto mussarela, rapaz. Sai daqui. Sai que o Zoro sola. Vai. Boa. Vai ser fácil, vai ser fácil. Cadê a Álvida? Eu achei que ela ia aparecer. Ih, eu tenho esse desafio aí. Apareceu que eu tenho que derrotar a Álvida. Então ela está por aqui em algum lugar. Bom, pelo que eu estou vendo no mapa, tem alguém muito perigoso aqui para trás. Só pode ser ela. Vai ser derrotada. Vai ser derrotada pelo Zoro. Vamos lá. Aqui, aqui. Estamos sofrendo um ataque no nosso território. Será que é a Álvida? E é ela mesmo com a sua lava de espinhos. Já toma. Cheguei como? No Santoriú eu vou eliminar ela com o ataque combinado. Vamos lá. Vou deixar a vida dela bem baixa. Ataca sem dó. Ataca sem dó. Nossa, fraquíssima. Fraquíssima. Não, vamos lá. Vamos carregar aqui então. Esse sorrisão do Luffy é muito bom. Agora acho que já dá, hein? Já dá para finalizar aqui no ataque combinado. Santoriú. Gomu, Gomu no. Vamos ver. Conseguimos? Uhul. Ela foi eliminada. Valeu. Deixou um churrascão aí para a gente. Eita, ficou com uma dor de cabeça. Eu consegui, né? Eu consegui. E temporariamente ela conseguiu dar fuga. Conseguiu escapar. Mas o objetivo aqui foi concluído. Agora temos que chegar até Bug, o palhaço. E dar um jeito nesse brincalhão. Nesse narigudo. Opa. O que está acontecendo aqui agora? O que está acontecendo aqui agora? Aí, a Nami pegou o tesouro do Bug. Aí o Bug fica furioso e ele tenta atacar ela. O Bug está muito, muito bravo. Porque além de perder o mapa, agora vai perder o tesouro também. O Bug está preparando a Bug Dama. Ele está querendo explodir toda a cidade. Eu tenho que chegar logo lá para impedir ele. Vamos. Além disso, eu ainda tenho que ajudar a Nami. Ele está querendo acabar com a raça dela, porque ela roubou o tesouro dele. Boa. Isso, Luffy. Me ajuda, me ajuda. A gente tem que dominar esse território aqui. Ainda tem esse e mais três territórios para a gente dominar. A habilidade especial não teve jeito. Eu tenho que acabar com esses piratinhas sem vergonha o mais rápido possível. Porque o meu objetivo mesmo é o Bug. O Bug. Ele já foi um grande amigo do Shanks, o Ruivo, que deu o chapéu de palha para o Luffy. Eles eram da mesma tripulação do Gold Roger. E tem o episódio em que o Luffy está batalhando com o Bug. O Bug conta um pouco do seu passado com o Shanks. É muito top. Opa. Olha o Luffy ali. Ele está com uma coroa de herói. O que está acontecendo? Será que ele está fortão? Eu acho que ele pegou tipo um especial aqui para me ajudar. Quer saber? Se continuar aparecendo pirata desse jeito, eu vou ser obrigado a usar o ataque combinado. Eu estava querendo guardar isso aqui para usar contra o Bug, mas estou vendo que não vai ter jeito. Nossa, está tenso. Está tenso. Eu tenho que encontrar o capitão desses piratas. Aqui! Encontrei, encontrei. Boa. Agora sim. Ao derrotar o capitão, território capturado. Perfeito. Sai da frente. Sai da frente que eu estou passando. Sai da frente que eu estou passando. Vamos para o próximo. Próximo território. Tem mais três aí para a gente conquistar, hein? É isso. Opa, acabei de chegar aqui em mais um. Era para avançar aqui por esse portão, hein? Preciso derrotar o capitão daqui para conseguir abrir o portão e avançar. Cadê o capitão? Apareça! Vamos, vamos. Está de boa. Está de boa até agora. O portão abriu. O portão abriu. E olha o capitão ali. Está cheio. Está cheio. Está na hora do ataque combinado. Só vamos. Muito bom. Aqui a Nami ainda não participa. Então é só Luffy e Zoro. Mas eu acho que ao desbloquear a Nami, ela entrar para a tripulação, acho que ela vai estar ajudando nas batalhas aí também com ataque combinado e tudo. Vai ser louco. Boa, boa. Novamente. Santoriú. Aqui o Zorossola. Não tem perdão. Mais um território aqui que vai ser dominado. Uhul. Balco de tesouro. Só vamos. Deu para receber. É um dinheirinho bom, hein? Dinheirinho bom aqui. Consegui. Peguei mais um território. Vou avançar. Será que aqui em cima já vão enfrentar o Bug? Eu estou achando que sim. Eita! Atrás desse portão está Bug, o palhaço. Eu ainda não posso. Ainda não posso lutar com ele. Eu tenho que dominar mais um território. Vou chamar a atenção de todos para cá para explodir esses barris. Boa, boa. Não deu para me livrar de muitos piratas, mas foi legal, foi legal causar essa explosão aí. Opa! Mais uma explosãozinha que eu vou fazer ali. É muito bom esse golpe aqui, ó. Que o Zoro sai girando igual a Beyblade. Olha isso! É esse território que eu preciso dominar antes de partir para a batalha contra o Bug. Vamos lá, vamos lá. Cadê o capitão daqui? Cadê o capitão? Não apareceu. Opa! Estamos com um probleminha, estamos com um probleminha. Vou ter que voltar. Tem um capitão querendo roubar o primeiro território conquistado. Vou voltar até lá. Não vai ficar assim não. Já estou chegando, já estou chegando. Olha aí! Tudo querendo invadir minha área. Sai para lá! É aqui embaixo, é aqui embaixo. Boa, boa. Cadê? Cadê o grandalhão? Cadê o grandalhão? Achei, achei, achei. Olha ali! Destruí tudo. Vingança! Já era? Acho que sim, acho que sim. Não! Está vivo ainda. Não! De novo, Álvida! Ah, ela está aqui mais uma vez! Então era ela! Eu achei que era aquele grandalhão. Eu nem tinha visto que ela estava aqui. Ih, está muito mais forte agora. Agora vai ser mais difícil de derrotar ela. Vai, Zoro! Estou sofrendo, estou sofrendo. Vou usar o Santoriú aqui, sem dó. Para finalizar ela mais uma vez, eu vou usar o ataque combinado. A vida dela já está muito baixa. Só vou dar mais alguns ataques aqui. Só mais alguns, só mais alguns ataques. E aí eu finalizo no máximo. Ataque combinado. Ainda não é a hora. Agora sim é a hora! Agora sim é a hora! Dessa vez, ela vai embora. E não vai aparecer mais por aqui. E aí? Finalizamos? Finalmente! Finalmente! Agora sim eu posso lutar contra o Buggy. Dá uma olhada só no mapa. Todos os territórios conquistados. Nenhum inimigo. Está tudo azul. Está tudo certo. Agora sim eu posso partir para a batalha final. Olha aí o Buggy! Já começou fazendo graça. Ele pode se desmontar todo. Isso é muito roubado. Eita, um tesouro aqui. Bora. Ih, eu estou com pouca vida. Eu preciso de um churrascão aí. Quem gosta de carne é o Luffy. Ele adora carne. Ele sempre está querendo carne. Mas agora estou precisando de churrasco aqui também. O Zoro já está com a vida cheia. Estou pronto para a batalha. Ih, me atacou! Vai se arrepender. Vou fazer o ataque combinado contra ele. Primeiro. Vou dar aqui alguns ataques. O que? Calma aí. Ih, desvia! Boa, consegui desviar. Eita! Começou a brilhar lente. Desvia! Vamos usar a habilidade especial. Não! Eu errei! Ah não, não é possível. Será? Será que acertei? Deu! Deu para acertar. Ufa! É que foi meio de lado ali a habilidade. Eu pensei que não iria conseguir. Ih, o Buggy ficou furioso. Explodiu de ódio. O que é isso? Vai ficar só jogando isso? Opa! Vai ficar só jogando essas lâminas? Assim você não vai me vencer não, hein? O final é muito engraçado. O jeito que o Luffy vence o Buggy. É meio roubado, é meio roubado. Tem a participação da Nami. Ela simplesmente pega e amarra as partes do corpo do Buggy para que ele não possa se recompor. Porque é sempre assim. O Luffy vai lá, ataca o Buggy, o corpo dele se separa e depois volta ao normal. É como se ele fosse imortal. Muito roubado. Então para vencer o Buggy, a Nami foi lá, amarrou a barriga dele e também os braços. Aí o Buggy não conseguiu voltar o seu corpo ao normal. Vai ficar muito engraçado. Eu acho que vai aparecer assim que eu derrotar ele aqui. Ah, não. Agora brincou, hein? É hora do Santoriú. Boa, boa! Já está na metade da vida. Essa batalha está chegando ao fim, ô palhação. Sai, seu narigudo! Ih, rapaz! Está meio tenso aqui, hein? Olha aí, conseguimos acertar um combo. Vai! Boa! Vamos deixar essa vida aí no final. Está na hora de desviar aqui. O que é isso? Lançou a Buggy Dama durante a batalha. É hora de girar aqui. Boa! Deixei ele inconsciente. Eu acho que eu posso aproveitar isso. É isso aí, eu tenho que aproveitar enquanto ele está inconsciente para conseguir acertar alguns ataques. Uou! Ele vai usar o super ataque. Ainda bem que eu estava longe. Ainda bem que eu estava longe. Ufa! Se eu estivesse perto, iria me dar mal com certeza. Ih, me acertou! Não conseguiu tirar muita vida. Está chegando o fim dele. Só foi eu falar que ele não conseguiu tirar muita vida, que agora ele está lançando uns ataques poderosos. Ih, está me acertando toda hora! Essa é a primeira batalha difícil que eu tenho. Difícil de verdade. Ih, vou usar aquele especial. Vai se jogar com tudo. Boa! Agora vai jogar as lâminas. Primeiro ele vai se dividir e agora as lâminas. Consegui, consegui tirar as lâminas. Já posso atacar de novo. Nossa! Ele jogou duas vezes. Me pegou. Minha vida está na metade. Pode ser rependência. Maldito! Nossa! Minha vida está amarela. Eu estou passando vergonha. Achei que seria mais fácil. No começo estava fácil. Se dividiu de novo. Ah, não. Aí deixei me acertar também. Boa, boa. Santoriú, Santoriú. É isso, é isso. Está quase, está quase no final. Ih, vamos, vamos finalizar, vamos finalizar. Desvia. Ataque especial do Bug. Certo. Vamos lá, vamos lá. Ele vai jogar aquelas lâminas e eu tenho que desviar. Não jogou? Vou para cima então. Era uma armadilha. Era uma armadilha. Eu fui para cima, daí ele resolveu atacar. É o seu fim, é o seu fim, é o seu fim. Eu vou conseguir. Último golpe. Engraçado que eu estava jogando com o Zoro do nada, parece o Luffy. É porque lá no anime, quem batalha com o Bug é o Luffy. Olha aí, olha aí. A Nami amarrou o corpo do Bug e ele não consegue voltar. Ficou sem a barriga, sem os braços. E agora, Gomu, Gomu, no. Gomu, Gomu, no. Já me enrola. Vai, 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 vai. Bazuca. Bazuca. Esse aí decolou mais que a equipe Rocket lá do Pokémon.